Esse mercado é capital intensivo, ele também é intensivo em termos de criatividade, de capital intelectual e também financeiro. Então, você criar um negócio a partir do zero, construindo ou agregando os componentes básicos é uma dificuldade natural. Você formar tecnologia, você desenhar produto para a necessidade do mercado e ter o combustível para os produtos que são os dados, são as informações. Isso já é um grande desafio. Um outro ponto também relevante que a gente entende é a questão de marca, história e credibilidade. Então, para oferecer serviços nesse segmento, você tem que ter credencial. E a tua credencial, ela pode ser bola fora, mas o consumidor brasileiro, as empresas brasileiras precisam também reconhecer essa credibilidade. Então, você precisa ter história no mercado nacional. E quando eu digo dessas barreiras, é que isso demora tempo para você construir. Então, acaba virando uma barreira. E também, depois de ter passado por todas as experiências, é claro que existem mercados maduros lá fora, mas o jeito nosso aqui de entender esse negócio e a diversidade que a gente tem, o nível de criatividade que nós precisamos ter no nosso mercado, com certeza habilita as empresas brasileiras desse segmento a trabalhar em qualquer outro mercado. É claro que em alguns casos existem barreiras de entrada, questões culturais, mas essa forma de pensar nas soluções e serviços focado no cliente, essa agilidade em criar ou se adequar em termos das demandas, são fatores de diferenciação. produtividade. Então, as empresas aqui no Brasil, nessa área, a gente pode dizer que são empresas de classe mundial. Porque a complexidade inerente ao nosso mercado, a diversidade de segmentos, de geografias, de portos de empresa, que nós somos levados a entender e a trabalhar e a construir soluções, nos gabaritam aí para ser empresas de classe mundial. cuidar do acionista, cuidar dos colaboradores, cuidar da sociedade, tudo isso é importante hoje para qualquer tipo de empresa, entender essas diferentes comunidades, os seus requerimentos e atender esses requerimentos. Agora, a milha final, quer dizer, aquela, o que o pessoal de consumo gosta de chamar, a hora da verdade, ela se dá na relação de serviço com o cliente. É na entrega de uma proposta comercial, é numa sessão de trabalho de planejamento, é no tempo de resposta de uma transação eletrônica que você efetiva, é no atendimento que você dá quando um cliente ou um consumidor tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma dúvida. Então, quer dizer, o grande desafio para as empresas, de uma forma geral, é cuidar dessa parte do negócio, né, dessa... Como é que a gente podia chamar desse front-end ou, enfim, está me faltando a palavra em português, mas... Dessa face, né, com o mercado, com os clientes. Esse é o grande desafio, porque, do outro lado, né, também existem demandas diferenciadas, né, influenciadas aí por inúmeros fatores, né. Então, a questão de ter esse reconhecimento como um bom prestador de serviço, uma empresa que respeita o seu cliente, que respeita o consumidor, que presta os esclarecimentos sempre que necessário e que entrega aquilo que está prometido entregar, né, em termos de preço, qualidade e tempo é fundamental, né. Esse é um ponto, esse deve ser um ponto de honra para qualquer empresa, em qualquer segmento, né. E a gente honra muito essa questão e está muito focado em continuar honrando e, cada vez mais, melhorando a nossa pontualidade e a nossa relação. Eu acho que, nessa Cliff, eu vou te ver do nosso trabalho. E aí, eu vou te fazer sempre com certeza. Ótimo. O que você tem essa questão? É. Sempre. É. 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 É.